O 2 é o utilitário da Mazda que faz concorrência ao Renault Clio, Volkswagen Polo e Peugeot 208. Inicialmente foi lançado apenas com motorização a gasolina e agora chega finalmente a Portugal a versão diesel com 105 cavalos. O anterior Mazda 2 já tinha sido uma tremenda evolução face à geração anterior e este é mais um refresh de design por dentro e por fora. Conta também com o novo conceito Skyactiv que usa materiais mais leves e motores com tecnologia para melhorar tanto os consumos como as prestações. No exterior tem um design com a mesma linhagem dos atuais Mazdas e basicamente é um Mazda 3 em ponto pequeno. Segue o conceito Kodo que é notório pela frente em V e tem umas óticas traseiras que resultam muito bem, na minha opinião. E no global tem um ar muito compacto o que é ideal também para a cidade. No interior é onde se nota a maior diferença para a geração anterior. Temos o mesmo nível de qualidade eu acho, mas com um design melhor e mais funcionalidades. Desde o típico tablet na consola, os controles em baixo ao pé do travão de mão que ficam um pouquinho escondidos por este encosto de braço e o tablet, tal como no CX3, tem estas zonas suaves ao toque e que no geral funciona muito bem. Dá um ar bastante premium. Falando então sobre o motor. Este é agora um diesel, como já havia dito, 1.500 com 105 cv às 4.000 rotações por minuto. Tem um binário de 220 Nm que estão disponíveis entre as 1.400 e as 3.200 rotações por minuto. E faz 0 ou 100 em 10 segundos e uma velocidade máxima de 168 km por hora. É o mesmo motor usado no CX3, se bem que no CX3 tem mais 50 Nm de binário do que este. Tudo bem que no CX3 o motor é mais curto, tem uma faixa de utilização mais curta e, portanto, nota-se mais a entrada do turbo e da potência. Este aqui tem potência muito mais distribuída pelo regime disponível e isto faz com que o motor seja muito redondo e não se sente nada àquele encosto típico dos diesels e da tal pressão que encontramos no CX3. O motor é bastante silencioso. Passa poucas vibrações cá para dentro. Agora, sinto que o motor é algo esmático. Gostava de ter um bocinho mais de binário. Gostava de ter um bocinho mais de binário. E, ainda assim, os consumos são bons. Tenho andado sem preocupações pela cidade, autostrada e tudo mais, sem grandes cuidados, mas também dando aqui a esgotar as mudanças, as rotações em todas as mudanças. E ando a fazer consumos na ordem dos 5, um bocadinho abaixo dos 5 litros ou 100. A Mazda anuncia valores de 3.4 litros ou 100, portanto, eu acho que com mais algum tipo de cuidado eu conseguia facilmente atingir aqui os valores que a marca anuncia. A caixa é de 6 velocidades, tem um feeling bastante mecânico e é bastante curta até. E vê-se que tem que ter algum ADN de MX-5, portanto, eu acho que é uma coisa bastante positiva. A nível de conforto, encontro a posição de condução excelente, eu acho bastante boa. Vou bem sentado, os bancos não são assim vistosos, nem aparentam ser assim nada de especial, mas são muito ergonómicos, encaixamos muito bem neles e não sequer causam fadiga em viagens longas, nada disso. Portanto, atrás tem também muito espaço para o segmento que é, eu acho que tem bastante espaço. Dois adultos viajam aqui absolutamente na boa, sem problemas. Três, dá para aguentar um percurso curto sem problemas. A nível de chassi, eu acho que é bastante competente. Eu diria até que é dos melhores, se calhar, do seu segmento. A direção é muito comunicativa, os pedares têm um ótimo feeling e a caixa é um verdadeiro prazer. Portanto, acho que a nível de controlo e de interface com o condutor, este Mazda 2 cumpre perfeitamente. Em autostrada, inclusive, não sinta assim que seja um cidadino fora d'água, não é? Circula a 120, em sexta velocidade, sem qualquer esforço, sem qualquer tipo assim de barulho excessivo do vento, nem se houve assim o rolar dos pneus. A bagageira tem apenas 280 litros, que eu acho que é aceitável com o cidadino. O único problema que eu vejo é que é muito funda, o que torna pouco prático, porque temos que nos baixar muito para pôr e tirar a nossa bagagem. Com os bancos rebatidos, o volume aumenta para os 950 litros, mas também não é brilhante, porque quando os bancos rebatem fica assim um grande degrau, que não dá assim muito jeito. Falando do preço, então, esta versão diesel começa nos 19.297 euros, um Clio com o preço equivalente só tem 90 cavalos, e um Polo com os mesmos 105 cavalos custa pelo menos 23.000 euros. Portanto, eu acho que é o melhor dos dois mundos. Em jeito de conclusão, o design fala por si, as prestações e o comportamento também, o preço está à vista, tanto quer dizer, é só escolherem uma cor mais bonita do que esta. Já agora, se quiserem deixar os vossos comentários, sobre que cor é que fica mais bonita, faz-o embora. Até a próxima.